Música Quadrilha de estelionato que atuava na região usava documentos falsos para compra e comercialização de veículos. Em uma operação conjunta, a Polícia Civil de Pirapora conseguiu localizar a quadrilha em Montes Claros. Veja na matéria. A Polícia Civil de Pirapora, em uma operação realizada na semana passada, conseguiu desmantelar uma quadrilha de estelionatários que falsificavam documentos. Segundo o delegado regional João Neto, eles usavam a própria fotografia, mas com números e informações de documentos de outras pessoas. E o delegado que comandou esta operação foi Jefferson Leal. Jefferson, como que vocês chegaram até os autores? Bom, nós chegamos através de dois meses de investigações e começamos a rastrear as vítimas. E ao encontrarmos as vítimas, nós conseguimos localizar o telefone deles, entramos em contrato com eles e eles, por inexperiência, passaram o endereço, onde eles estavam residindo lá em Montes Claros. De posse dessa informação, a gente ia possuir dois mandados de prisão, de prisões em detrimento de alguns. Fomos ao endereço, obtivemos êxito em encontrá-los, prendemos e pegamos outra pessoa em flagrante que estava portando documento falso. Vários documentos falsos foram encontrados na residência da quadrilha em Montes Claros. Inclusive, uma grande quantidade em dinheiro também foi encontrada. Na verdade, foram sete pessoas presas e nós rodamos não apenas em Montes Claros, mas na região toda, em busca dos indivíduos. Nós encontramos grande quantidade de documentos falsos, dentre eles, carteira de identidade, CNH, certidão de nascimento. Encontramos também vários títulos em brancos, ou seja, eles ainda iriam confeccionar outros documentos com esses papéis em brancos. Uma grande quantidade de dinheiro também. Sim, nós encontramos grande quantidade de dinheiro e esse dinheiro é proveniente da venda de um veículo no dia anterior, um veículo fruto estelionato. A casa caiu. A casa caiu e... fruto de investigação, de uma investigação exitosa e que já vinha sendo feita há dois meses. O novo delegado regional, João Neto, chegou em Pirapora há pouco tempo. Ele afirma que as investigações deste caso prosseguirá e que ainda tem mais pessoas envolvidas. E a população pode ajudar a polícia civil neste caso. Nós temos um prazo agora para a conclusão do inquérito, né, e o inquérito, nós temos esse prazo exatamente para robustecer as provas do inquérito. Então, a nossa intenção é colocar o maior número de provas possível no inquérito para que seja enviado à justiça, né, e denunciado pelo Ministério Público e condenado pelo juiz. Agora, tem algumas dicas para as pessoas não caírem em golpes? O que você pode estar orientando aí a população? A polícia civil, ela é parceira da sociedade. A gente coloca a delegacia regional à disposição do logista, da pessoa física, da pessoa jurídica, enfim. Qualquer dúvida em relação ao preenchimento de alguma ficha cadastro, financiamento, alguma coisa assim, consulte a delegacia de polícia. E aqui, na mesma hora, a gente vai consultar os bancos de dados da polícia, vai checar a ficha de antecedentes criminais.